Olá empreendedor e empresário, você que busca um crédito simples, rápido, acessível e que te proporcione autonomia. Oferecemos o produto de crédito com garantia imóvel, com taxas competitivas de mercado. Além do crédito, nós oferecemos consultoria financeira sem custo para alavancar o seu negócio e crescer com sustentabilidade. Traga o seu imóvel e faça sua avaliação. Vem para o Imo.